E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog O vídeo de hoje vai ser sobre a manutenção do nosso teto solar Quem tem um teto solar, sendo ou não sendo do i30, pode fazer esses passos Vai ter algumas variáveis, porque cada carro é um pouco diferente Mas o teto solar é sempre mais ou menos igual Tem sempre esses passos que eu vou mostrar pra vocês Espero que vocês gostem, espero que o nosso teto solar fique insano por mais tempo Chegamos no Parque Barigui Cara, não é possível isso, mano O passarinho caga de lado Como isso é possível? Não faz nem sentido se eu tivesse... Cara, eu... Cara, eu... Só se ele cagou enquanto eu tava dando ré Só se for isso, cara, é impressionante Pra esse vídeo vocês devem estar imaginando que eu sei como fazer a manutenção de um teto solar Eu não sei, mas a gente vai aprender juntos Eu li um monte na internet Não pode ser tão difícil assim, galera Eu decidi fazer esse vídeo porque toda vez que eu lavava o carro lá em casa A água infiltrava daqui E começava a vazar aqui dessa lâmpada Desce pelo vidro, não sei se vocês conseguem enxergar Mas tem pequenas gotas aqui Da última vez que eu lavei E o carro tava num ângulo não muito favorável pra ele Ou que os dutos podem estar um pouco entupidos Porque o que que acontece? Você anda com o teto aberto Pode entrar folha Pode entrar poeira E normalmente com o tempo ele vai entupindo É normal Pra esse vídeo você vai precisar de WD-40 Não precisa ser essa marca Mas precisa ser um lubrificante Você vai precisar desse passafio Eu paguei 7 reais nisso aqui Ele é o mais fino que tem Ele é o mais baratinho que tem Não pode ser muito grosso Vocês já vão entender porquê Eu trouxe aqui um papel higiênico Mas eu não sei se esse é o recomendado Eu recomendaria um papel toalha pra vocês A gente vai precisar também De uma quantidade considerável de água Se o clima ajudasse seria muito melhor Olha isso, mano E ainda tá ventando pra caramba Eu não sei se a GoPro vai pegar direito o som Mas eu espero que dê boa, galera Seguinte Eu vou subir aqui nessa lateralzinha da porta Vocês vão ver caindo de boca daqui a pouco Seguinte O I-30 tem aqui o mecanismo do teto solar de alumínio Tá? E aí se vocês veem aqui no canto Essa é a parte da frente do carro Vocês conseguem ver aqui Bem aqui O buraquinho que é o duto Pra drenar a água que cai Da chuva Que entra por aqui pelos cantos do teto solar E ela escorre pra cá E passa pro duto lá Tem um lá atrás Mas esse a gente não vai conseguir limpar Porque ele é muito difícil acesso aqui no I-30 Então a gente vai limpar os dois frontais Que são os mais importantes De qualquer jeito E a gente também vai lubrificar isso aqui Pra gente manter o nosso teto solar impecável como sempre Ah, e a gente também vai precisar de um limpador multiuso Eu tô usando o da Pro Auto aqui Que eu já testei uma vez Não é porque acabou de chegar os novos Mas é porque ele é bom pra caramba mesmo, galera Recomendo Então a gente vai usar esse primeiro pra limpar em volta E depois pra gente começar a desentupir O nosso duto do teto solar Então eu vou começar limpando aqui com o papel higiênico Vamos deixar os trilhos do teto solar bem limpinhos As laterais também Deixar ele como novo Saiu um monte de poeira Mas eu recomendo que vocês usem papel toalha Porque o higiênico Ele simplesmente destrói milhões de farelos E aí você tem que tirar um a um Depois de limpo A gente vai pegar o WD-40 A gente vai passar ele aqui A gente vai passar ele Nessa parte móvel aqui A gente vai passar em todas as partes móveis Que a gente consegue enxergar aqui do teto Pra dar uma lubrificada melhor Já que ela vai saindo com o tempo E com a poeira e com a chuva Beleza E é importante também que você feche o teto Pra primeiro A parte que tava pegando ali Ficar lubrificada E pra você abrir ele aqui assim Tampa Aí você vai lá de volta Com ele aberto só assim E aí você lubrifica ali Bem aqui atrás Onde ele tá Abertinho Daí você faz do outro lado a mesma coisa Isso aí galera Agora a gente fecha Abre de volta mais uma vez E lubrifica de volta os trilhos Tem gente que não gosta do cheiro de WD-40 Mas ele passa depois de um tempo Mas se você detestar Você pode comprar outra marca sem cheiro Mas eu gosto muito do WD-40 Porque ele dura um montão Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou jogar água aqui no teto Com cuidado pra não jogar pra dentro do carro Pra jogar aqui no duto E eu vou mostrar pra vocês Onde é que sai a água Que entra por esse duto Ó, vou jogar bem aqui ó Bem na aerofolhozinha Ela entra por esse lado Vocês vão ver que ela já sai Por aqui ó Tá vendo ela pingando? Então a gente vai Desentupir o duto que vai Desde aqui Na maioria dos carros Ele sai daqui Passa por essa coluna aqui Dá pra ver ele por dentro Se você tirar a proteção de plástico E cai ali atrás do amortecedor Eu trouxe três garrafinhas dessa Eu acho que vai ser suficiente Mas a gente vai ver direitinho Como é que vai ficar Você vai pegar essa partezinha aqui Do negócio de passar fio Você mira lá no buraquinho Coloca E aí você joga um pouco de água aqui Joga no aerofolhozinho Pra não cair pra dentro Põe aqui e vai Começa Um pouco pra dentro Um pouco pra fora Vai fazendo assim Até uma hora que Ah! A porta bateu em mim Aí até a hora que você sentir Que ele não entra mais de jeito nenhum Que aí ele bateu lá no finzinho Chegou lá na roda É muito tranquilo fazer isso galera Mas a tensão de teto solar é de boíssimo E agora pra completar a nossa manutenção do nosso teto solar A gente vai limpar E também vamos dar uma revitalizada nas borrachas Se liga no que saiu de sujeira Só dessa borracha lateral aqui Que eu limpei com o pano Olha o que saiu Então se tinha uma pedrinha Se tinha alguma coisa A água fica aqui E acaba gotejando lá pra dentro Pode cair Dentro do seu carro Pode ser o motivo da sua goteira Mas galera Ficou lindo pra caralho E por isso que nesse vídeo Eu vou fazer uma montagem insana O vídeo nem pede montagem Mas cara Eu vou sentir tanta falta desse carro Puta velha Ó O teto solar parece novo galera O que que é isso? Não, não Olha o reflexo ali ó Pá, 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 pá Tá demais Tá demais Olha Abriu o solzão Como sempre Que comecem os jogos Música 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 Espero que vocês tenham gostado da montagem Nossa, tá calor pra caralho aqui Ah, graças a Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo galera Eu queria perguntar pra vocês Nesse final de ano Eu vou fazer um monte de coisa legal com a Júlia A gente vai em um monte de show O nosso ano novo vai ser muito legal E amanhã A gente vai cuidar de um cachorro pra uma amiga Durante uns 15 dias aí Eu queria saber se vocês querem ver mais vlog Mas vai ter menos do i30 Porque lá na praia eu vou estar sem o i30 A gente vai com o carro da Júlia Mas eu posso mostrar pra vocês É um Etios É muito, muito legal Mas eu quero saber o que vocês acham E eu também gostaria que vocês preenchessem um formulário Pra você dar a sua sugestão do que você quer mais no canal Do que você gostaria de ver mais Então você pode entrar lá Você tem um monte de opção pra você escolher Mas você também pode escrever o que você quer O que você gosta O que você não gosta Tem um monte de coisa legal lá Eu queria agradecer de volta Os mil inscritos, galera Eu tô assim, em outro estado Eu tô muito mais tranquilo Eu tô muito feliz O que o canalzinho tá dando certo O que tá tudo dando certo Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos Eu queria agradecer todo o apoio de vocês Eu queria agradecer a ProAuto A primeira pessoa que me mandou Alguma coisa grátis pra eu usar nos meus vídeos Tipo, cara, isso é de outro mundo Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo Eu tô muito grato E isso aconteceu por conta de vocês De você que assiste o vídeo Todos os vídeos que eu mando você assiste Você que entra aqui de vez em quando Assiste um videozinho ou outro Deixa um like, comenta Todo mundo que comenta Tá no meu coração, galera Muito, muito, muito obrigado por tudo E aqui fica a frase motivacional de hoje O sucesso é ir de fracasso em fracasso Sem perder o entusiasmo Galera, fiquem com isso na cabeça Você consegue E lembre-se Sempre Em frente Música 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 Música